o pau é o cara quer jogar falo a gente aí meu mano ó e é 34 minutos em caralho atrasado virou moda pega direita apartamento que eu pego a esquerda aqui quer dizer vice-versa o interesseiro pega apartamento que eu vou pegar extração o ponte e tomar correio para fazer as quest para no YouTube aí beleza e não então então vai lá dentro tem mais tem mais uma hora aí só fazer isso aí e levar até minhas calças ainda bem que aqui standard que é o único tipo assim que teve algum dinheiro envolvido quem pegou foi um brother aqui né e era conhecido que foi o Dab Douglas Fiquei feliz até aqui gratuito não as todas as que era tudo isso eu perdi porque eu mostrei né mas aí tipo também tinha uma aqui standard no meio mas aí quem pegou foi um cara que sempre tá na live que é o Dab Douglas então fiquei até feliz que ele tenha pegado porque foi alguém conhecido né e eu dei mole de mole é falta de filme fazer as coisas na hora da parede beleza atrás de você tá indo para você e nós queres spawnou deve ser ó tá bem no meio da 6 ali tá vendo a lanterna dele acho que ele tá descendo a rampa a barulho corredor também acho que está descendo as e opa ó é na escada na escada é isso e beleza não aparece não que eu tô olhando aí olha o buraco olha o buraco né tô olhando a lanterna e desceu virou e desceu e escreve vai sair aí o caralho ele deitou no chão e me atirou mesmo é isso aí valeu quebrou minha perna tá tá vindo aí tá vindo aí tá vindo aí tá vindo tá saindo na portinha e não acho que era era um player mano ele passou pelo player de machado é isso mesmo e não atirou no cara e o barulho metal tô ouvindo tô ouvindo e é meio 6 provável é eu acho que é na escada da da ponte o barulho no corredor eu tô marcando terceira contigo o desce o seu segundo segundo baixo embaixo embaixo de tu tem mais tem mais não 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 se mata o segundo na mata bateu que desceu embaixo tu não não com dois não foi um só É, mano, relaxa. Como eu mostrei as keys, o que eu fiz? Joguei tudo no chat para a galera ser mais rápida, né? Consegui pegar as keys aí. Espero que algumas pessoas tenham conseguido pegar. Nossa, ponte? Ó, corredor. Corredor. Corredor tem. Não. Deve ser banheiro, então. Ou ponte. É, pode ser ponte. Vai. É ponte, é ponte, é ponte. Quartinho da ponte. Estou indo por fora, hein? Ok. Eu vou à noite na Factory, porque é mais tranquilo. Ninguém vai. Dá para lutear de machadinho de boa. Dá sim, vai lá. Matou? Não. Estava apagando a luz. Ah, precisa gastar 20 balas para apagar a luz. É. É normal, Marcos. Tem a galera que só vem pelas keys mesmo. Mas então, o que eu estava falando antes também. É... Se você fazia live, ter canal e tal, é meio complicado, cara. Para você ser famoso, tipo, famoso no sentido de ter muita gente te seguindo e tal, você tem que ser um dos três ou você ter os três. Um, você tem que ser muito bom, tipo, ser muito pró num game. Dois, você ser muito, tipo, comunicativo, sei lá, a galera aí com a sua cara, sabe qual é? Ou três, você ser bonito. Eu dou sorte que eu sou os três ao mesmo tempo, cara. Eu sou bonito, sou pró, comunicativo. Então, cara, tipo assim, o sucesso, mano, vai à lua. Brincadeira. Mas, entendeu? E por isso que, tipo assim, tem a galera que usa hack, porque eles, tipo, sei lá, mano, acho que, sei lá. Oito e meia. É. Foi no meio da rampa falsa também. Tipo, o lance da Clara que a gente falou, foi o lance, tipo assim, às vezes a mina, tipo assim, tem um lance, tem uma falta de confiança, tá ligado? Autoestima baixa, esse tipo de coisa. A pessoa tem autoestima baixa. E aí ele faz o quê? Ele baixa o hack. Para fazer as lives, né? Com o hack. Para, tipo assim, ah, sou o prózão, né? A galera vai querer me assistir. Entendeu? Sei lá, eu acho que é isso que passa na cabeça dessa galera, porque eu praticamente não consegui entender. Ou porque alguém vai usar hack, mano. Dá mais para fazer a live, mano, e se mostrar e, tipo... Cara, tem mais aqui. Tem mais aqui na 6, né? 5, 6, né? Tô indo aí, que dá um. Não, tô de boa. Tu fechou a porta? Não. Alguém fechou a porta aí. Acho que foi no banheiro, hein? Tem 2, 3, mano. Nossa, ainda bem que esse foi certeiro. Você tá na 7, né? Tô. Alguém fechou a porta aí sim, mano. Escutei. Acho que é a heavy player, certeza. Vou pegar a dog tag, relaxa. Quanto humildade. Eu sei que eu falo isso na zoeira, mas sei que tem uma galera que leva a sério, que eu acho que eu tô falando a sério, tá ligado? Tô zoando. Tô na 5,6. Tô na 6,6. Tu não fechou a porta, que tu falou. Não. Nem passei perto de porta. Eu escutei porta fechando dentro do apartamento, mano. Eu não sei se foi no corredor, se foi no banheiro. Mas alguém fechou a porta ali sim. Então, mas é por isso que a galera usa hack, né, Marcos? Porque o jogo é difícil. Nego usa hack no Battlegrounds, mano. Battlefield, cara. Que é um jogo pra... Que não conta, né? É, mano. O Battlegrounds é que tá parado de caixinha de abrir, cara, dá um dinheirinho legal, mano. No Battlegrounds eu até entendo os caras, tipo, querer usar hack na intenção de fazer dinheiro, tá ligado? Que é acumular os BP lá e trocar pro dinheiro e vender no mercado. Mas, cara, em jogo que você não tem nada pra ganhar um real, tô na ponte. Eu tô indo pra o M6, tô na beira da parede. Tô te vendo, tô te vendo. Você saindo da ponte, você? Tô, 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 tô. Realmente não vejo a menor, a menor razão pros caras usar hack. No Battlegrounds eu vi um hack ridículo. Meu Deus. Ritor, que o Pedro Agnaga deve ter. Com barulho em algum lugar. Parece ser no túnel, mano. Não é esse. Embaixo de tu. Matei. Beleza. Mano, eu escutei alguém fechando a porta assim, mano. Eu vou descobrir. Ó. Ah, ganhei um bridge em porta aí. Fui, eu que dei bridge. Será que tem alguém aqui ainda? Onde a gente tá brincando de pick-sconde? É, o Spot. Eu tô sempre olhando as mochilas, mano. Dos scav e tal. Mas eu tô com azar, mano. Eu sempre olho. Eu sempre olho também. Eu já achei também. A chave da Factory na mochila dos scav. Eu tô com azar, mano. Já achei no bolso. Na versão passada, quando eu já tinha, eu já achei um monte. Com a pensação, achei duas. Eu peguei de você, pô. Foi, foi, foi. Eu tinha passado. Tô saindo na ponte de novo, hein. Ok. Vou dar um da M6. Vou dar um da M5. Pedro Agnaga. Não conheço. Cinco e meia, tô chegando. Tá na ponte. Tira, né? Tô firmando uma arte de player. É. Acho que ele tá tentando confirmar aqui, ó. Bem no meio da C6 aqui, peguei. Boa. Você tá dando o silenciador improvisado, não, né? Aquele... Não, não. Tô usando o silenciador da M4 mesmo. Normal. Ah, tá. O barulho tá diferente. Tá normal. De onde vem essa lanterna, mano? Na 5. Aqui. Tem nada. Tô saindo a 5,6. 5,6. 5,6. Embaixo da ponte. Vai até embaixo da ponte. Não deu ângulo. Boa. Eu vou dobrar, vou dobrar. Relaxa, relaxa. Não tem necessidade de dobrar, porque não... Aqui tem espaço. Olha, tô com a perna quebrada. Eu tenho dois pinquilhos ainda aqui, ó. É tu em cima? Tô na 5. Andando no metal, né? Verdade, é, Jack. Eu também quase nem usei granada, mas... É porque a galera que assiste as lives tá ligada. Eu tenho um certo problema com granada. Tô na ponte, saí por fora, tô aqui na plataforma. Quer lutear os caras aí embaixo? Tô aqui na 5,6. Tem cara... Não... Tem cara morto aonde? Aqui, ó. Aqui embaixo tem dois. Sai pela 5,6. Faz direção, corredor de vidro. Tá em cima de você. Ah, tá. Corredor de vidro à direita, 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 direita. Aí. Esquerda. Eu vou apagar a luz ali, tá? Relaxa. Só apagando a luz perto de você. Faz uma só de granada. Mano, tem granada suficiente. Já sabe o que é, então. Na verdade, eu vou fazer aqui, mano. Tem alguma opção de segurar a granada, é isso? Antes tinha. Você colocava no número... Tipo, no 4, 5, você apertava, pegava na mão e tirava o pino. Você cozinhava ela. Tem outra aonde? Tem uma aqui? Tinha esse aí que eu matei. Acho que... Olha a rampa aqui. Na rampa? Não, na rampa não tem, não. Acho que eu lootei, mano. Tem aqueles lá da 5, da 7 lá que a gente matou. Não, eu estou de boa de loot. Tá full já? Eu também estou full. Bora, bora extrair. Então, vambora. Sai para a 5 mesmo. É, fome sem a chave, né? Tem jeito. Estou correndo por aí. Pode vir, pode vir. Sem fone, mano. Tu não escuta, cara. Olha isso. Ele está andando no metal, hein? Eu não estou ouvindo. Olha isso. Eles estavam andando no metal, na minha frente. Eu estou de fone e não estava ouvindo. Aí é foda. Pega as dog tags. Ah, é verdade. Tem uns dog tags lá, mano. Quer pegar? Não, vamos embora, vamos embora. Vamos tomar aqui já. É bug. É, eu estou ligado. Pô, a distância que o cara estava ali e não escutar, mano. Ainda mais com o fone. Estou ligado. Vamos lá. Vamos, pega a distância. Mas tem a gente que agora que aumenta a distância que você vai escutar. É, eu estou ligado, Spot. Isso aí sim, mas... Tipo, ali, tu viu ali? O cara estava andando no metal, na minha frente. Ele estava andando no passo normal. E eu não escutei. Eu estava de fone. E eu não escutei.